A inflação no país chegou a 8%, aliás, passou um pouquinho de 8%. O que deixa claro e evidente que esse governo tem um total descaso pela situação do povo brasileiro. Sr. Paulo Guedes, Super-Ministro da Economia, não só lançou o Brasil numa grande crise de desemprego e subemprego, com 30 milhões de pessoas nessa situação, como agora deixa também os preços se elevarem. E o resultado para o povo brasileiro, evidentemente, é o aumento do custo de vida. E é a carestia, e é a miséria do povo brasileiro que está vivendo cada vez com maiores dificuldades.